Joaquim José Guzmão do Tireis, Atolê Hirakne, já foi em abertura para a formação de serviços na área de redução do risco de desastres no Timor-Leste, em qualquer formação no município de Aileu, segunda semana. Tivert Joaquim, lei de proteção civil é bem importante que teve para o Timor-Leste, a tabela assegura o meio ambiente no Timor-Leste. A administradora Aileu João Tilman do Rei Guateta em governo no parceiro Cira precisa apoio malu, rodejala a socialização no disseminação e informação da comunidade. com a meio ambiente e o Timor-Leste. A comunidade tem menos consciência, pode ter sido, sonorado e tempo, pelo menos, afetamos para a comunidade, e até a barra que tem mais risco de desastres. Temos aqui, esse é um papel importante que teve, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu e se inscreveu na comunidade. Enquanto o município, Aileu e o posto administrativo RAD, composto-se Aileu Vila, Likidue, Laulara, Noremi Siu, Rosuco Tolunulo Resentolo, Rototal População, Rio Lima Nulo Resen. O Parlamento Nacional aprovou na Lei de Proteção Civil e a Loura Nulo Resen e da Fulanzuílio Tinané, mas betou agora, se da o que é a promulgação, o se presidente da República. Abraão Ngemeral, Lambertu da Silva, Xiemen.